É uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Doze! Pra gente ser feliz Tem que considerar as nossas amizades Os amigos são verdades Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Não podia ser feliz Quem já foi criança um dia Meio de graça Não podia ser feliz Um dia Meu dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Algumas E aí